MÚSICA 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 MÚSICANDO MÚSICA Clicando, se você segurar você entra pra qualquer direção E o básico que você tem que fazer É sobreviver, por exemplo, você está vendo aqui Minha barra de vida, fome Parra não, né, esse círculo aí Aqui é o dia, por exemplo, o amarelinho É o tempo do dia, o vermelho é a tarde O azul, noite Durante a noite você tem que ficar na luz, cara Não tem como, senão você morre, vem, sei lá Você começa a tomar uns danos aí nos monstros bizarros Que aparecem Ele tem esse tema meio gótico, sabe, meio tenso assim De sombrio, mas É muito divertido, cara Vamos pegar aqui as sementezinhas Maravilhos vermelhos aqui Que são frutinhas, sei lá Antes de eu começar a mostrar pra vocês Como vai funcionar o sorteio Então vou estar mostrando o jogo, cara Claro, pra vocês conhecerem o game se vocês não conhecem ainda Mas se vocês já conhecem Tá aparecendo um botão aí na tela E direto pra onde eu falo do sorteio Vamos lá Vou pegar essas madeirinhas aqui Carrot, cenouras E essa aqui, ó É a barra de coisas pra você Pra você construir Por exemplo, ferramentas Você pode construir machado Picareta E... pá Aqui são outras coisas que pra você construir Você vai ter que fazer a máquina de ciência Pra você aprender novas... É... novas... Novas receitas, sabe Novas receitas de construções Novas coisas pra construir Então vamos aqui cortar a árvore logo Porque quando chegar a noite eu não quero morrer Tá, vamos construir a machada aqui Beleza, tá equipado O dia passa muito rápido Mas eu acho que a noite passa mais rápido ainda Porque a noite é muito chata, cara Vocês vão ver do que eu tô falando Vamos pegar aqui umas... Umas gramas Por exemplo, agora eu já posso construir isso aqui, ó Campfire Que é a... A fogueira Pra mim é... Durante a noite, como eu disse Se você ficar no escuro, você morre E quando você morre, tipo Acaba seu mundo, sabe É como se fosse o hardcore do Minecraft Vou matar um coelho Ai, não consigo, cara Sou muito horrível nesse Vou continuar pegando aqui Eu vou ter que construir uma picareta Pra eu... Construir... Construir a máquina de ciência lá Porque a gente precisa de ouro E a única maneira de conseguir ouro aqui Que eu saiba é quebrando as pedras E pra quebrar as pedras Você precisa de uma picareta A gente precisa de achar umas pedrinhas Que se chama um flint Que no Minecraft você acha ela Dentro da... Sei lá, do gravel lá Aqui você acha no mapa espalhado assim Que ela é usada pra construir as ferramentas Tá vendo aqui, ó Do lado da madeira ali Tem aquela pedrinha aqui Daí é o flint E eu preciso de dois Pra construir as outras ferramentas Mas sempre que você quebrar a pedra Com a picareta Você vai encontrar a flint Então... É essencial você ter uma picareta, sabe Tô pegando essas cenouras aqui Porque além de elas me fazendo encher Eu posso daqui pra frente Depois construir algumas armadilhas Pra pegar alguns coelhos E matar eles Pra pegar carne, claro Porque é muito difícil de você Conseguir matar ele na sorte Na verdade você tem que ficar Entre o buraco da casa dele Entre ele Porque quando você se aproxima dele Ele corre Então você vai ter que vir por aqui Quando ele for correr Você clica nele E pá, mata Vocês vão nos pegar Cara, não tem flint nisso Cachurrada latindo aqui Vocês devem estar ouvindo isso Que isso? Saiu um... Ó, sei lá É, eu não consigo matar esse bicho nunca Eu acho que pra matar ele Você precisa de ter os dardos lá Os dardos que fazem dormir Ou flamijantes, não sei Porque na hora que ele dormir Você já senta uma facada nele Viu o que eu disse sobre o coelho? A gente passa perto Ele já corre pro buraco Pá Fusão ele Pronto, pessoal Voltei aqui Aqui, ó Eu já tive a sorte De encontrar dois flint próximos Então vamos pegar os dois de uma vez Aí, já construí a picareta aqui Vou construir Beleza Agora nós temos que procurar a pedra É... Ah, achei uma pedra já Eu ia apertar a tab aqui Pra procurar no mapa Mas... Tem uma pedra aqui Que eu passei próximo e nem vi Tem duas, na verdade Essa aqui eu acho que é uma parte de uma pedra Então tem essa E essa Vamos quebrar essa aqui Como eu disse, ó Quando você quebra a pedra Sempre dropa o flint E as vezes dropa o ouro Que é o que eu preciso Pra construir a máquina Da ciência lá Não sei Então eu vou correndo pra outra lá Pra... Quando eu chegar lá eu volto Beleza? Bom pessoal Voltei aqui Como vocês estão vendo Isso tá ficando a noite Então eu... Opa Voltei aqui Como vocês estão vendo Tá ficando a noite E antes que eu comece A procurar Achei ouro Eu acho Não Pena Antes que eu continue A procurar o ouro É melhor que eu faça uma fogueira logo Porque Quando chegar a noite direto Você já tem que tá com tudo pronto Porque senão Você acaba morrendo rápido Então vamos esperar ficar a noite aqui E eu acho que eu não vou continuar o vídeo, cara Porque o meu foco nesse vídeo não era Não era tá Como eu disse O meu foco nesse vídeo não era tá mostrando o jogo Porque se você quiser Porque no YouTube tem muitos vídeos dele Se vocês quiserem Eu posso trazer vídeo dele Se vocês quiserem mesmo Porque Eu já gastei muito tempo jogando isso Tipo Eu tinha uma Um safe meu Que eu tinha sobrevido quase 20 dias, cara Isso é bastante tempo Pra mim Então é isso aí, pessoal Pra participar é bem simples É... Ai, calma aí Calma aí Pra participar do sorteio Você só vai ter que Compartilhar no seu Facebook Uma imagem que vai estar aí na descrição O link dela Você vai clicar lá em compartilhar E vai curtir a página que ela tá, beleza? Então o que vocês vão fazer Vão curtir a página A página de um amigo meu Que ele pediu pra eu ajudar ele e tudo Então vocês vão curtir a página E compartilhar a imagem da página Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo O resultado do sorteio também vai estar na imagem Não tenho certeza de que dia que eu vou trazer o resultado Mas se você não tem muita sorte com o sorteio Eu aconselho muito que vocês comprem esse jogo Que tá muito legal Tá muito divertido E olha que ele ainda está em beta Esse jogo não tá pronto ainda Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem no gostei Se ainda não são inscritos Se inscrevam no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal Falou!